Olha o luxo disso, o último desejo, digamos assim, das fashionistas que adoram moda e produtos eletrônicos de primeira qualidade. É o iPhone Red. O que é o Red? Red são produtos Red, que algumas empresas no mundo são autorizadas a fazer, e aí parte dos lucros da venda desses aparelhos, por exemplo, falando da Apple, parte dos lucros que são arrecadados com a venda desses aparelhos vão para uma fundação que cuida da AIDS no mundo, o HIV. Então, além de você comprar uma peça fashion, moderna, arrojada, edição limitada, você ainda contribui. Isso tudo você encontra aqui na Cell Shop, no departamento eletrônico. Na verdade, eles têm um espaço aqui que é quase uma loja exclusiva da Apple. Luxo, né? Olha que beleza. Eu já peguei o meu. Então, venha, corra, porque, como eu disse, é uma edição limitada, acabou, acabou e não tem mais. E como é uma peça diferente, uma novidade, todo mundo está buscando isso. Tem, então, esses dois, que é o normal e o plus, e aí tem as capinhas também para o iPhone 6 no vermelho. Olha. E também tem as capas do iPad Mini. Então, tem vários produtos que foram lançados pela Apple oficial. A Apple resolveu usar o vermelho, o red. Então, você contribui, ajuda as pessoas mais necessitadas e, principalmente, essa questão da AIDS no mundo. E não é só a AIDS. É várias outras doenças. E quem teve essa iniciativa que começou isso tudo, há muito tempo atrás, foi o Bono Vox, o vocalista do U2. Porque ele é uma pessoa privilegiada e aí ele quer ajudar da melhor maneira possível. E ele se juntou a diversas outras pessoas que têm o mesmo interesse em ajudar a humanidade. Olha que coisa bonita. Então, contribua, faça a sua parte e distilhe com uma peça fashion e atual. Edição limitada, mais uma vez. E aproveitando que nós estamos aqui no Cell Shopping, nós temos algumas imagens aí onde aparece o Ivo Vilela, que é um super maquiador de Curitiba e que está fazendo demonstração aqui dos produtos da Hot Makeup. Olha que coisa boa. E a Hot Makeup está crescendo no mundo, tem preço bom, tem qualidade nos produtos. E você, vindo até o shopping, visita o departamento de cosméticos, de perfume, de creme, que é uma coisa incrível. E de repente você dá de cara com um profissional como esse, dando curso aqui, demonstrando esses produtos. Semana passada também a gente esteve em São Paulo na inauguração da primeira loja da Replay no Brasil, na Oscar Freire. E essa marca é revendida com exclusividade aqui na Cell Shopping. Eles têm um departamento maravilhoso que tem todos os produtos. E está sendo ampliado para ficar quase uma loja exclusiva. Essa camiseta que eu estou usando, por exemplo, é deles. Eles têm camisetas super bonitas, diferentes, com frases como essa, jaqueta de couro, jeans é uma coisa impressionante. A elasticidade é incrível. E o quanto a coisa interessante, não perca tempo vindo até o Paraguai, passe na Cell Shopping e discute do melhor. Em produtos eletrônicos, moda, cosméticos, tudo aquilo que você precisa. Visite a Cell Shopping e conheça nossos departamentos de eletrônicos, moda, bebidas, decoração, perfumaria, linha esportiva e muito mais. Tudo em um só lugar. Conforto, atendimento, qualidade com segurança, com produtos 100% confiáveis. Visite-nos Cell Shopping e importados Paraguai. E surpreenda-se! O que é o dia eu jogo.